Oi gatas, oi gatos, tudo bem? Mani aqui. Hoje eu vou fazer mais um vídeo de thai lacing já que é o que mais o pessoal me faz perguntas e o pessoal mais gosta, parece gostar aqui no meu canal, então o que vocês querem eu faço com o maior carinho. E hoje eu vou falar sobre a diferença entre waist training, thai lacing e treino de thai lacing. Você sabe qual é? Então, waist training é o treino específico para afinar a cintura de maneira normalzinha, digamos assim, mais natural. Então, quando você vai usando cintas, até o corset, mas você quer uma modelação da sua cintura de forma natural. Você pode usar cinta, corset, fazer exercícios físicos, a combinação de todos, para ter uma cintura natural, marcada, porém natural. Esse é o que eu gosto. É onde eu me foco com o meu corpo. Eu gosto de uma cintura natural. Thai lacing é quando você usa qualquer coisa com, como diz o nome, laço apertado. Thai lacing. Então, se você está usando o seu corset, mas é só um corset fashion, um dia, no teu ano inteiro, vai ser esses trangulões dentro do corset, isso é thai lacing, mas não é um treino. É só um momento de thai lacing. Você fez thai lacing naquele momento e moveu sua vida. Não é um treino de thai lacing. Mas a ideia do thai lacing é te apertar o máximo, sabe? Você se esgana dentro do corset. Essa que é a ideia do thai lacing. Agora, o treino de thai lacing é um treino feito com o uso de corsets e exercícios, onde você vai visar uma cintura não natural. É aquela cintura mais conhecida como freak, que é aquela cintura bem pequenininha, bem chiquinha, que parece que você vai quebrar no meio, sabe? Aquelas meninas tão... Aquela cinturinha aqui, com o corpão, a bundona aqui, e aí, aqui a cinturinha. Gente, esse é o objetivo do treino de thai lacing, é ter uma cintura muito marcada, uma cintura freak, que é como é conhecida, com o uso de um laço apertado. Então, um corset muito apertado. Esse é o treino, é o objetivo do treino do thai lacing. Então, quando você tá fazendo um waist training ou um treino de cintura, que você quer uma cintura naturalzinha, geralmente é chamado de waist training. Se você quer ter uma cintura anormal, é conhecido como thai lacing. Uma coisa que é sempre bom lembrar é, tudo que é demais vai prejudicar. Nada demais vai ser bom pra você. Então, se o seu treino, o seu objetivo é diminuir sua cintura 20cm, gente, eu vou falar pra vocês tomarem muito cuidado, e fazer esse treino com muita consciência, porque não é recomendado. 10cm é uma redução gigantesca, que vai dar uma mudança brutal no formato do seu corpo. Então, não força, não vai além de 10cm, porque isso pode prejudicar, tá bom? Gente, só esse vídeo rapidinho. Era isso. Uma beijoca e até mais!